Bem, meus amigos, quando as mulheres pensam em malar, os homens têm de falar assim, muito ao seu ouvidinho, e dizer assim, fica amor, fica, fica, não vai embora não. Fica amor, por favor, não deixa amor, fica junto, fica contigo e amado, pois teu cheiro, meu sabor, me atrai, só eu quando você me desculpa, não vai embora. Fica amor, por favor, não deixa amor, fica junto, fica contigo e amado, pois teu cheiro, teu sabor, me atrai, só eu quando você me desculpa, não vai embora. Quero, viu? Pode bailar, vem dançar, mexe o corpo, onde mais tempo eu tenho que ir, um amor de miolo, tem que pegar, te abraçar, te encher, te beijo, só eu quando você me desculpa, Fica amor, por favor, não deixa amor, fica junto e contigo e amado, Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai, só eu quando você me desculpa, não vai embora. Pode bailar, vem dançar, mexe o corpo, onde mais tempo eu tenho que ir, um amor de miolo, que pega, me abraçar, me abraçar, me encher, me vejo, só eu quando você me desculpa, não vai embora. Pode bailar, vem dançar, mexe o corpo, onde mais tempo eu tenho que ir, um amor de miolo, Que pegasse a raça de cheiro e fez Oh, não, eu vou fazer você triste Vai embora, não, fica, amor Vai embora, não, fica, amor Quando mais deu você comigo, meu amor E que pegasse a raça de cheiro e fez Só não é bom quando você triste, vai embora Só não é bom quando você triste, vai embora Vinga, amor, vinga